Guia é na pontuca, pontuca é guiar Ó gente, não é à toa, quando a gente chega aqui no showroom da quia.ca e começa a perceber os detalhes, os diferenciais é que a gente vai entender realmente porque que os clientes da quia são os mais satisfeitos do mercado do Brasil E a marca que mais está crescendo, não nesse ano, mas nos últimos 3 anos Esses dados não é a gente que está dizendo Eu leio sempre nos sites especializados, na internet São dados comprovados realmente, você quando vier, fizer um test drive, pode ser em qualquer um Você vai entender porquê Com certeza Inclusive esse é o Carens Esse é o Carens, exatamente Que carrão, hein, Nilza? É uma minivan também de 7 lugares Ah, legal, você tem a opção de 7 lugares Aqui você escolhe em ter porta-malas Brunão, vem cá Deixa assim primeiro para a gente mostrar o tamanho e o espaço do porta-malas Olha só, pode mostrar, Bruno Legal, aí de repente eu quero transportar pessoas Claro, você, um cliquezinho aqui, ó Olha a facilidade Pronto, 7 lugares Já transformou mais 2 bancos aqui atrás E detalhes, 7 lugares confortáveis Comfortáveis Saída de ar condicionado traseira Porque assim, ó, a quia, ela não se preocupa só com o design Ela se preocupa com o conforto Com a satisfação do cliente Olha o painel interior, que luxuoso Gostou do carro? Vem buscar, vem fazer um test drive Aliás, esse é o grande mote, né? Vem fazer o test drive Que daí entrando no carro, dirigindo, conhecendo Sem dúvida Fecha negócio Só que olha aqui, eu tenho o Carins a partir de R$ 69.700 Uau, o carro ficou mais bonito ainda, hein? Com esse preço Imagine, um carro 7 lugares Por esse preço E ó, com 5 anos de garantia Tem que ressaltar Exatamente Bacana, gente Vem conferir de perto também os diferenciais da negociação Traz teu carro pra ser avaliado aqui Eu tenho certeza que o cliente, é claro, vai fazer um ótimo negócio Hein, Neuza? Sem dúvida nenhuma Aqui na Marechal Floriana Esquina com a Brasília e Tiberê Telefone? 3023 4002 Ponto K, boa